Boa tarde a todos e a todas. Sejamos todos muito bem-vindos e vindas a este quinto seminário, que é o Desafios da Filosofia na Compreensão Crítica do Nosso Presente, um seminário organizado pelo Grupo de Pesquisa do CNPq Ética Biopolítica Alteridade e do PPG Filosofia Unicinos. Então, este quinto seminário já está encerrando este projeto que foi do primeiro semestre de 2021, de transitar através destes cinco seminários por dez apresentações, que hoje concluiremos, nas quais foram sendo apresentadas diversas temáticas, projetos e autores, pelas quais quisemos aproximar a filosofia à realidade do nosso presente. Então, já antecipamos que este seminário encerra o projeto do primeiro semestre, mas já temos organizado para o segundo semestre um outro projeto, no caso, que seria com a temática o pensamento, a obra e o autor. Então, em momento oportuno, nós divulgaremos, serão cinco seminários também ao longo do segundo semestre, cujo foco principal será, digamos assim, abrir uma obra, transitar por uma obra, conhecer uma obra, uma obra concreta e um autor. Dessa maneira, os seminários também tendem a mostrar obras que talvez não sejam tão conhecidas, mais recentes, autores também mais recentes, e por pessoas que conhecem também, bem mais especificamente. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra à professora Marcia Jung para que faça a primeira apresentação da primeira conferência de hoje. Por favor, Marcia. Então, boa tarde, colegas, a todos e a todas. Primeiramente, agradecendo aqui a oportunidade de nós podermos conversar outra vez, desejando que estejam todos e todas bem de saúde no meio dessa pandemia, né? É com muita alegria que eu vou apresentar aqui, fazer uma introdução à fala da colega Cleide Jomara Lessa Vilas Boas, que vai apresentar aqui o seu trabalho, a sua pesquisa em andamento. Então, falar um pouquinho da trajetória da nossa colega Cleide. Ela tem uma formação transdisciplinar aí nas áreas do conhecimento pessoal. A Cleide tem graduação em letras, em inglês, pela Universidade do Estado da Bahia. Ela tem uma graduação em filosofia pela Universidade Federal da Bahia e uma graduação em direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Na especialização, a Cleide cursou estudos linguísticos, também na Universidade Estadual de Feira de Santana, e o seu mestrado em literatura e diversidade cultural, por esta mesma instituição, Universidade Estadual de Feira de Santana. Pois bem, hoje conosco aqui, a Cleide, ela vai falar sobre uma temática que ela está desenvolvendo, um estudo que ela está fazendo, que se chama um estudo sobre o etos discursivo das formas jurídicas, a partir de Foucault, Mengenot e Bakhtin. Então, eu passo a palavra imediatamente à colega Cleide, já parabenizando aqui pela coragem de apresentar suas ideias e fico muito contente, Cleide, em poder conhecer um pouco mais das suas reflexões. Um prazer e seja muito bem-vinda aqui conosco. Obrigada, Márcia, obrigada. Então, cumprimentar a todos vocês novamente, todos e todas que estão aqui. Para mim é um enorme prazer estar aqui compartilhando de descobertas, de construções teóricas, conceituais, bem como compartilhando também minhas aflições, minhas dúvidas, mais chaves que vão se abrindo no momento em que a gente vai descobrindo algumas coisas, outras chaves e outras promessas também ficam esperando serem cumpridas, enfim. todo esse processo de formação e de produção de entendimentos, né? E já dando entrada aqui no que eu me dispus a tratar hoje como recorte do meu projeto de pesquisa, eu vou compartilhar aqui o que exatamente aquilo, a articulação que eu devo fazer hoje em torno de dois autores que estão, que são presentes no meu projeto que são o Dominique Mengenot e o Foucault. Na verdade, no projeto, de forma mais geral, no projeto de pesquisa, eu me dispus a trabalhar na dimensão do discurso, privilegiando os trabalhos dentro dessa ordem de Foucault, Mengenot e Bakhtin, sendo que Bakhtin é um filósofo da linguagem, né? Filósofo russo da linguagem, linguista também, e, ou seja, é mais voltado para os estudos dos estudos linguísticos e Foucault, claro, na área de filosofia, assim como Bakhtin, porém, o Mengenot está mais inscrito no campo dos estudos de linguagem e, na verdade, mais circunscrito à área da dimensão do discurso, da análise discursiva. Então, Mengenot, eu vou apresentar um pouco aqui sobre esse teórico da linha de análise do discurso francesa, que, inclusive, tem muito trânsito aqui no Brasil, já veio aqui algumas vezes no Brasil, já publicou, né? Tem professores que traduzem aqui a sua obra, tem uma relação com o Brasil, assim, muito próxima. E, então, o tema da minha pesquisa é um estudo sobre o etnodiscursivo das formas jurídicas a partir de Michel Foucault, Dominique Mengenot e Mikael Bakhtin, né? Uma promessa grande, vasta, mas a gente já tem aí, de imediato, uma ideia de que vamos trabalhar com o tema geral do discurso, né? Do discurso. E dentro da temática... Dente? Dente? Oi? Além da e-mail, foi buscar. Tem um microfone aberto. Acho que é de Wilson. Ok, continuando. Então, dentro da temática do recorte, que é trabalhar sobre o etnodiscursivo, a gente precisa, inicialmente, entender em que dimensão de discurso estamos tratando. Então, vamos trabalhar com o entendimento do que vem a ser o discurso dentro de um campo teórico que estuda o discurso, que é a linha de análise do discurso francesa. Os estudos da análise do discurso francesa, que aí, na década de 70, tem uma força marcante nas figuras de Pechet e outros teóricos do seu círculo. Também Foucault aparece aí, neste momento, tentando, de alguma forma, junto com Pechet, dar esse contorno sobre o que vem a ser a noção de formações discursivas, chamadas também por Michel Pechet, que é um filósofo e linguista, chama de formações sociais ou formações ideológicas, mas aí tem uma aproximação e tem um aproveitamento e tem uma separação entre os dois que acaba ampliando esses conceitos. Vamos às minhas projeções. Então, Dominique Manguenot é um professor linguista da Universidade de Paris, que atua no domínio da análise do discurso, desde 76, com o livro Iniciação aos Métodos de Análise do Discurso, que não tem tradução aqui no Brasil, ele vem publicando várias obras no âmbito desse campo de conhecimento, que é a análise do discurso. Ele tem, privilegia várias abordagens de Michel Foucault, da sua arqueologia, vamos chamar assim, arqueologia do discurso, do que Foucault entende como discurso, e ele vai usar como base de fonte bibliográfica para fazer também o seu projeto arqueológico, vamos dizer assim, sobre o entendimento do que vem a ser o etos discursivo, encenação, cenografia e tantas outras noções, a noção de intradiscurso, de formações discursivas também que ele traz. Ele vai usar as obras Arqueologia do Saber, de Foucault, e a obra Ordem do Discurso. Então, seria, vamos dizer assim, essa dimensão mais basilar teórica para a discussão em que vai se inserir esse recorte do que vem a ser o etos discursivo. Claro que, neste momento aqui, eu não conseguirei dar conta de tratar de todos esses campos conceituais. Então, é um recorte com a promessa de situar, de que forma que eu estou construindo essa articulação entre o pensamento de Mengenot na esfera da linguística discursiva e o pensamento de Foucault dentro dessa sua base arqueológica sobre o discurso, usando aí essas duas obras que eu citei, A Ordem do Discurso e A Arqueologia do Saber. Então, ele se interessa, o Mengenot, particularmente pelas autorizações, pelos discursos constituintes, que seriam o filosófico, o religioso, o científico, o literário, discursos esses que legitimam, em última análise, as práticas de uma sociedade. Então, a gente já começa a perceber aí que a discussão para Mengenot e para outros teóricos da área de análise do discurso, elas parecem, são permeadas por uma análise que articula o lugar do discurso dentro de uma prática social. Então, seria essa articulação entre o sujeito, o campo desse lugar, o campo e o lugar histórico e social desse sujeito e as representações dessa materialidade na dimensão do discurso. Vamos lá. Então, eu vou situar aqui, para vocês que são os interlocutores, interlocutores e esse auditório, já que a gente está falando aqui de análise do discurso e essas noções auditório, interlocução, enunciação, co-enunciação, são, vamos dizer assim, conceitos que são primários para entender como acontece o trânsito da análise do discurso. Entendamos aqui a análise do discurso não propriamente como um atributo metodológico, mas, neste momento, como um campo disciplinar, um campo teórico, uma área de conhecimento, onde se agrupam projetos que focalizam o discurso, projetos de investigação, onde se focaliza o discurso como objeto de investigação em diversos corpóra, ou seja, variados corpos de análise podem ser estudados a partir de uma análise que articula esse lugar do sujeito social na dimensão do discurso. E, claro, que para entender esse sujeito, esse lugar desse sujeito que é constituído na linguagem, pela linguagem, desta forma, ou seja, desse lugar que é constituinte, ele vai convocar, vamos dizer assim, os estudos foucaultianos a esse respeito. Então, aqui, a análise do discurso que ganha força na década de 70, sobretudo na França, consiste em analisar a estrutura de um texto ou do discurso, articulando as questões do discurso com o sujeito, com as questões do sujeito e da ideologia, ou seja, nesse campo sócio-histórico. O discurso em si, para análise do discurso, é a construção linguística junto ao contexto social onde o texto se desenvolve. As ideologias presentes em um discurso são diretamente construídas e influenciadas pelo contexto político-social em que o seu autor está inserido. Mais que uma análise textual, a análise do discurso é uma análise contextual da estrutura discursiva em questão. Então, a gente já tem aí essa dimensão de uma compreensão da estrutura, de como esse discurso se organiza. Ele tem uma ordem, ele tem uma regularidade, ele tem... Há uma prefiguração do modo de dizer que acaba produzindo o acontecimento discursivo. Então, o discurso aqui não é mais texto, não é mais texto, não há aqui um purismo, algo sistematizado ou fechado conforme aquela dicotomia, antiga dicotomia, língua, fala, gramática, não há esse campo em si mesmo fechado ou sistemático. O discurso aqui é visto nessa dimensão da produção de sentido, na dimensão do que é relacional. A língua, a linguagem, a fala associada ao sujeito e esse sujeito é prefigurado, é configurado nesta dimensão do discurso de uma maneira interdependente e interdiscursiva que a gente vai ver um pouco mais na frente essas noções. Então, o sentido do discurso não é fixo, ele muda em função do contexto, da estética, da ordem do discurso e da sua forma de construção. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos da análise do discurso que são conceitos basilares para a gente produzir uma compreensão pontualmente mais amadurecida ao longo do tempo da exposição. A linguagem para análise do discurso é vista sob a perspectiva de interação, fruto da interação entre sujeitos socialmente, historicamente, teologicamente constituídos. Então, a linguagem seria fruto dessa interação. Então, a gente tem aí uma perspectiva dialógica da interação a partir da comunicação intersubjetiva. Então, a gente já tem aí alguma coisa numa condição de dependência com o outro. Então, a gente já tem o lugar de alteridade nessa dimensão discursiva pleiteada defendida pela análise do discurso. A noção de formação discursiva, que é um conceito chave também para a análise do discurso, como aquilo que pode e deve ser dito a partir de um lugar sócio-historicamente determinado e é atravessado por uma formação ideológica. No mesmo texto podem aparecer formações discursivas diferentes, cuja consequência imediata são as variações de sentido. Essa noção de formação discursiva é uma noção extremamente cara, vamos dizer assim, à análise do discurso e à própria arqueologia de Foucault quando, do saber de Foucault quando estuda o discurso, quando analisa o discurso. Então, é um conceito que ele ele produz uma abertura em si mesmo. A gente vai ver isso mais na frente. Quando a gente compreende o que vem a ser a formação discursiva, a gente entende que é um conceito aberto, mas que tem dentro do seu próprio caráter alguns estágios de homogeneidade. A gente vai ver isso. A noção de sujeito que é vista aqui sob uma perspectiva discursiva, ela deixa de assumir a noção idealista, imanente, né? Essa noção imanente sobre o sujeito em si mesmo. O sujeito da linguagem não é o sujeito em si, mas é tal como existente socialmente, ou seja, a partir dessa prática textual, dessa prática discursiva, e interpelado nesse sentido, porque acontece de forma, né? Afetada pelo social, pelo histórico. Então, interpelado pela ideologia e constituído na dimensão do discurso. O sujeito não é a fonte, não é a fonte, não é a origem de sentidos, porque a sua fala atravessa outras falas, outras vozes, enfim, outros dizeres e até outros não dizeres. Neste momento, aqui, sobre, vamos dizer assim, essa síntese, né, do que seria esse lugar do sujeito para análise do discurso, a gente, eu já consigo perceber aqui, por exemplo, a inserção da noção de Mikhail Bakhtin, que eu não estou trazendo para, não estou trazendo, pelo menos não de forma organizada aqui, para esse encontro hoje, porque não cabe, realmente não dá tempo a gente tratar de todos os autores aqui elencados, mas quando Bakhtin fala na estética da criação verbal e também na obra dele Marxismo e Filosofia da Linguagem, sobre essa noção de dialogismo e desse atravessamento interdependente dessas falas alheias, dessas vozes outras que habitam na nossa voz, este é o lugar dessa constituição desse sujeito, o sujeito é formado pelos outros, eu sou esses outros que me habitam, essas outras vozes e também os seus silêncios, a gente pode explorar isso também mais na frente, por enquanto eu vou ficar aqui só com essas noções, porque é muita coisa para tratar. A noção de enunciação e gêneros do discurso, tem uma obra que é muito famosa, muito conhecida, melhor dizendo, do Dominique Mengenot, que é Novas Tendências e Análise do Discurso, onde ele afirma que a análise do discurso prefere formular as instâncias de enunciação em termos de lugares, visando a enfatizar a preeminência e preexistência da topografia social sobre os falantes que aí vem se inscrever. Este primado do sistema de lugares é crucial a partir do momento em que raciocinamos em termos de formações discursivas. Trata-se, então, do preceito de Foucault de determinar qual é a posição que pode e deve ocupar cada indivíduo para dela ser o sujeito. Mengenot afirma que esta instância de subjetividade enunciativa possui duas fases. Por um lado, ela constitui o sujeito em sujeito de seu discurso e, por outro lado, ela o assujeita. Se ela submete o enunciador às suas regras, ela igualmente o legitima, atribuindo-lhe autoridade vinculada institucionalmente a este lugar. Então, aqui, a gente já consegue perceber, já pode perceber este empréstimo dos conceitos tangenciados por Foucault sobre as noções de formação discursiva e dessa força da relação que é uma força produtiva a partir dessas descontinuidades e dessas afirmações que são instituídas, na verdade, elas são instituídas, forjadas, sustentadas e, ao mesmo tempo, elas são descontinuadas de uma forma dinâmica, legitimando lugares e, ao mesmo tempo, assujeitando os sujeitos. Então, para a gente entender de que forma Dominique Mengenot, porque o recorte hoje é apresentar de que maneira o pensamento de Mengenot na dimensão da construção do que ele entende como etos discursivo, não vou me ocupar de falar do etos discursivo propriamente dito, mas do que é oferecido como base teórica para que Mengenot formule esse conceito. Então, ele toma emprestado, vamos dizer assim, ou sofre influências do pensamento de Foucault no que ele entende sobre discurso. E aí, a gente vai falar aqui sobre essas duas obras, a Ordem do Discurso e a Arqueologia do Saber. Então, em Foucault, o discurso enquanto objeto aparece inicialmente em sua tese de doutoramento, que resulta no livro A História da Loucura, quando ele começa a tratar sobre essa noção de discurso. Obra na qual o autor Foucault discorre sobre a formação e as transformações do objeto loucura, assim como a figura do louco por meio da produção de discursos. E, claro, que quando a gente está falando da história da loucura e do nascimento da clínica, ele vai, obviamente, falar sobre a construção desse discurso, que é uma construção de, a partir de doutrinas do que se institui como sendo verdade. O louco ou aquele que possui razão, o doente ou aquele que é saudável. Então, esses campos conceituais que acabam estabilizando verdades e produzindo verdades ou, poderia dizer assim, produzindo o verdadeiro, a noção do que é verdadeiro. Posteriormente, ao nascimento da clínica, Foucault analisa a formação da medicina. Já em As Palavras e as Coisas, em 66, Foucault ressalta os discursos a respeito das epistemes. E em Arqueologia do Saber, em 69, ele se posiciona como um arqueólogo escavador de discursos. É uma obra em que ele realmente trabalha com a noção de discurso, falando sobre princípios, reguladores e outros conceitos que vão escrever o discurso nessa dimensão do saber-poder. Os trabalhos de Foucault apresentam como os objetos de discurso encontram na história seu lugar, enfatizando que os objetos não permanecem imóveis, mas estão em um exercício de constantes formações, transformações sendo perpassadas por descontinuidades em meio ao conteúdo histórico que o sustenta. Eu vou tentar adiantar aqui porque é muita coisa. Os eixos temáticos abordados nas obras de Foucault, como por ser um autor, um filósofo extremamente multidisciplinar e dar conta de responder a questionamentos nessa ordem por esse viés filosófico de vários campos de conhecimento, estão relacionados, esses eixos temáticos estão relacionados à formação dos saberes, dos discursos de verdade, das relações de poder, da construção da subjetividade do governo de si. Então, os saberes, os discursos de verdade, as relações de poder, da construção de subjetividade, todos esses esses campos, vamos dizer assim, essas dimensões de compreensão em Foucault estão, são recorrentes na construção sobre o que ele entende como discurso. Então, quando ele fala sobre discurso, ele trata sobre verdade, ele trata sobre o poder, ele trata sobre subjetividade, ele trata sobre o saber. Foucault tomou o discurso enquanto objeto com o intuito de refletir sobre a constituição do sujeito e no complexo conjunto de elementos descontínuos da história, buscando a problematização de fatos, práticas e pensamentos que colocam e levantam problemas para as diferentes epistemologias. Para Foucault, o discurso, longe de ser um elemento transparente ou neutro no qual a sexualidade se desarma e a política se pacifica, é antes um dos lugares onde elas exercem de modo mais privilegiado alguns de seus mais temíveis poderes. então aqui Foucault na ordem do discurso já anuncia essa força, o poder do discurso marcando esse lugar do sujeito e portanto essa prática desta subjetividade, ou seja, desta existência a partir dessa dimensão discursiva. Foucault que acham dos procedimentos discursivos que reforçam e propagam o controle de tudo que é produzido pelo discurso. Como falar sobre o discurso? Como questioná-lo e desvendá-lo tendo que dele mesmo fazer uso? Em que medida eu estou explicando sobre alguma coisa e a forma como o modo de dizer sobre esta coisa de que como apartar, como separar, como fazer com que este meu discurso não esteja viciado ou imbuído de influências, de forças e, por que não dizer, de formações discursivas. Essas formações discursivas pertencem a esse universo do interdiscurso, desses discursos outros, dos quais eu tomo emprestado conceitos, campos conceituais, verdades, domínios estáveis de significado, de significante. Então, tudo que pode acionar significado, sentido e que pode servir à produção de determinado efeito, eu posso me valer de determinada formação discursiva para naquela instância do discurso alcançar o meu objetivo de produzir um efeito de verdade. Então, aqui eu não vou citar essa citação aqui, não é o porquê citar essa passagem aqui do texto, porque é um pouquinho longa e para a gente filtrar melhor. Compõe o conjunto dos mecanismos de exclusão que são externos ao discurso, a interdição, a separação e a vontade de verdade em Foucault. A interdição seria o mecanismo mais disseminado que se refere ao tabu do objeto, ao ritual da circunstância e ao direito privilegiado daquele que fala. Nela revela-se a clara relação entre discurso e poder quando ele trata da interdição. Então, por exemplo, numa audiência de conciliação, um discurso dentro da esfera do campo jurídico, a questão da interdição, eu estou dando esse exemplo que é mais está mais pronto aqui na minha cabeça, mas a gente pode perceber que há os momentos para se falar e há os momentos inclusive para você responder no interrogatório, a gente tem esses rituais, esses procedimentos, a gente tem a fala do juiz que naquele momento é imperativa, a gente tem aí uma exigência de comportamento que também é um comportamento na esfera do discurso, a gente tem ali os depoimentos, a gente tem ali a gente tem uma interdição inclusive direta quando o juiz diz assim não é hora do senhor falar, fale no momento em que eu perguntar. E a gente tem interdição a partir do próprio texto que possui, vamos dizer assim, chaves próprias dentro dessa esfera de doutrina que é reconhecida, o texto passa a ser reconhecido pelos pares dentro desse universo mais fechado. Na separação ou rejeição, revela também uma separação ou rejeição do discurso proferido pelo louco a partir da oposição razão versus loucura. Então aqui há essa dicotomia, esse lugar de separação ou de rejeição. Então seriam mecanismos de exclusão que são constituídos aqui na compreensão de Foucault sobre o discurso. E no terceiro sistema a gente tem a vontade de verdade que me parece aqui, eu posso arriscar, que é também uma compreensão talvez extraída das leituras que o Foucault tem de Nietzsche, a ideia de vontade de verdade é bastante Nietzscheana ao meu olhar aqui. Então no terceiro sistema a vontade de verdade seria o discurso, o discurso se configura como uma maneira, uma ferramenta de separação entre o verdadeiro e o falso imposto pelas instituições que partem de critérios arbitrários que se ancoram em meras contingências históricas. Então a gente passa a compreender os objetos do mundo na dimensão do discurso entre separando aquilo que é verdadeiro do falso, inclusive impingindo nesses dois universos até uma visão maniqueísta, né, do que é bom do que é ruim do que é o bem do que é o mal do que é o falso do que é o verdadeiro. Então essa vontade de verdade aí representa talvez uma esse lugar do controle, né, do controle, ou seja, há antes dessa figuração dessa exteriorização da verdade na dimensão do discurso há uma vontade. Há uma vontade que, na verdade, é esta vontade de poder, né, é a vontade de poder controlar aquilo que eu vou chamar de verdadeiro e de falso. Só que o que se percebe aqui na instância da consciência de onde os objetos circulam, né, de forma dispersa, é o discurso, a superfície, é a palavra, tudo aquilo que a gente pode perceber sendo acionado o sentido. Foucault usa aqui quatro, defende aqui quatro argumentos principais que se conectam na ordem do discurso. O primeiro argumento se refere às diferenças fundamentais entre o que vem a ser a verdade, né, uma possibilidade de verdade e o que Foucault designa como o verdadeiro. Para pertencer uma disciplina, uma proposição deve poder inscrever-se em certo horizonte teórico. Basta lembrar que a busca da língua primitiva tem uma perfeitamente aceita até o século XIX suficiente para precipitar qualquer discurso, não digo no erro, mas na quimera e na divagação, na pura e simples monstruosidade linguística. Em resumo, uma proposição deve preencher exigências complexas e pesadas para poder pertencer ao conjunto de uma disciplina antes de poder ser declarada verdadeira ou falsa. Deve encontrar-se no verdadeiro. A gente tem aqui outros argumentos, mas eu acho que... Quanto eu tenho de tempo aí, professor, por gentileza? Oi, Cleide. Ainda tem um bom tempo pela frente. Ah, pronto, ótimo. É porque realmente é muita coisa e a gente acaba sendo... e pode se perder não tem. Uns 10 minutos no mínimo, assim. Tem uns 10 minutos só, é isso? 10, 15 minutos no máximo daí. Pronto, então eu vou passar aqui para a fase seguinte. Tá ok. Tudo bem. Então aqui, o que é que é importante destacar aqui nessas projeções que eu organizei? O segundo argumento aqui de Foucault para a questão do discurso. Não há simetria entre o que o discurso atesta representar e os possíveis conceitos e objetos externos que efetivamente possam existir ou melhor, que tenha possibilidade de verdade. O discurso com isso se insere em encadeamentos sígnicos de diferentes discursos passando a sensação de continuidade entre si ou até mesmo de evolução progressiva desses discursos. Então aqui, na verdade, o que Foucault eu posso supor, o que eu entendo aqui a partir da compreensão do texto de Foucault é que, assim, essa correspondência entre os objetos do mundo e o que se diz sobre eles dentro desse campo de forjar essa verdade, ela não existe, essa simetria não existe. E há uma produção de encadeamentos sígnicos, ou seja, há um constante exercício de produção de sentidos e, por que não dizer, de produção de verdades. E a produção dessas verdades que são estabilizadas, essa produção acontece a partir de jogos estratégicos, procedimentos, tudo isso ancorado numa força produtiva, que é o poder. Então, quando ele fala sobre essa questão do discurso como encadeamento entre significantes e outros discursos externos, ele vai chamar aí a própria noção da ideia de, a própria noção de formação discursiva. Então, assim, tudo parte da compreensão, a gente não pode imaginar um sujeito na origem ou na criação do sentido de alguma coisa, mas atravessado por essas formações discursivas ou esses outros discursos, discursos de verdade, discurso do que vem a ser o bem, o mal, discurso da doutrina religiosa, discurso das instituições, esses discursos vão formar esse encadeamento sígnico, ele vai falar aqui, discurso com isso se insere encadeamentos sígnicos de diferentes discursos. Então, às vezes, eu estou dando aula, eu falo assim, gente, vamos pensar aqui numa, numa, no sinônimo para a palavra mãe, aí todo mundo fica assim, poxa, já parece que é tão simples pensar no que vem a ser mãe, que a gente sente, a gente pratica, olha como é interessante, o discurso e a prática textual, a prática discursiva do que vem a ser esse objeto no mundo, mãe, ou propriamente maternidade. E, a gente, se a gente perguntar assim, poxa, mas uma mãe que tem um filho debaixo de um viaduto e deixa o bebê lá num saquinho plástico, ela é mãe ou deixa de ser mãe? Então, na compreensão discursiva da formação, numa formação discursiva X, a gente vai dizer, a biologia vai dizer, por exemplo, a ciência vai dizer, não, é mãe, porque ela expulsou o filho da forma biológica, então, numa formação religiosa vai dizer de uma outra forma, numa formação discursiva X, vai dizer que é de uma outra forma, então, esse encadeamento sígnico, a partir de diferentes formações discursivas, é que vai formar todo o eixo de compreensão, e essa estabilidade, essa estabilidade dessas possíveis verdades, isso vai acontecer a partir desse lugar de poder, dessa necessidade de produzir o sentido naquela esfera de atuação, naquela instância de significado, ela não é estável em si mesma. a estrutura social responsável pela manutenção desses, só um minutinho, o discurso e encadeamento, ok, o quarto argumento seria a estrutura social responsável pela manutenção desses valores dispõe de rituais e estratégias específicas de validação, disseminação dos discursos, o que o transforma em expressão social e, por isso, oficialmente aceita. Nós os conhecemos em nosso sistema de cultura, são os textos religiosos ou jurídicos, são também esses textos curiosos, como se considera o seu estatuto, que chamamos de literários em certa medida, textos científicos. Eu acabei dando um outro exemplo. Eu vou passar esta parte aqui porque eu preciso falar do pensamento de Manguinot nas trilhas da arqueologia do discurso de Foucault. Eu vou tentar fazer uma síntese. Eu queria aparecer aqui na tela que é melhor. Ok, estão me vendo aqui? Perfeito, eu acho que eu vou tentar fazer uma síntese porque são muitos slides e a gente tem uma outra apresentação. Então, vamos lá. Como é que a gente pode perceber a articulação entre o pensamento de Manguinot no que concerne a essa dimensão do entendimento do discurso que vai acabar desembocando na construção do conceito de etos discursivo em Manguinot? Então, Manguinot ele vai tomar emprestado essa noção clássica de etos lá da antiguidade grega a partir de Aristóteles, a noção de etos, como aquela formação do caráter, a imagem que se diz do orador, o orador que está proferindo aquelas palavras, aquele discurso e a partir do seu discurso ele consegue convencer o seu auditório, os interlocutores. Então, há uma imagem projetada de si, só que pela dimensão do discurso. Então, Manguinot ele vai se valer dessa concepção aristotélica para construir o seu entendimento do que vem a ser o etos discursivo. e como ele formula um aproveitamento das noções de formação discursiva de Foucault na Arqueologia do Saber e também o entendimento desses princípios do que vem a ser o discurso na ordem do discurso de Foucault. Manguinot ele vai trabalhar com a ideia de que a formação discursiva que é que seriam essas esses discursos instituídos mas também dispersos distribuídos de forma vamos dizer assim aleatória aleatória porque são descontínuas mas são a todo momento invocados no momento em que o sujeito do discurso precisa marcar um lugar um lugar de verdade um lugar de convencimento então o etos discursivo na esteira do pensamento de Manguinot seria a projeção dessa imagem de si mas não é de si como um sujeito que cria alguma coisa ou que concentra que cria ele vai criar que é o discurso mas que concentra em si alguma verdade mas um sujeito e portanto uma subjetividade que aparece na dimensão do discurso e que é percebido que é percebido a partir dessa dessa ordem discursiva então é como se fosse mais ou menos assim se eu quero convencer por exemplo o conselho de sentença no tribunal do júri se eu quero convencer o conselho de sentença sobre a minha tese eu vou me valer da carga axiológica dos valores desta comunidade por exemplo de quantas mulheres eu tenho aqui compondo o corpo o conselho de sentença a idade a faixa etária dela se tem filho se não tem como é que como é que essa comunidade da cidade tal pensa em relação a determinados conceitos então essas variadas formações discursivas vão habitar o meu etos no momento em que eu vou formar o meu discurso então o que é bem importante se pensar nessa articulação entre essa análise do discurso na dimensão linguística ou seja essa análise do discurso no sentido textual e agora fazendo uma articulação com esse campo filosófico de Foucault é pensar que esse sujeito da fala esse sujeito que profere esses discursos que não eu não estou falando só do sujeito orador do sujeito que escreve do sujeito que procura convencer é um sujeito que se vale desses discursos que tem carga ideológica carga sígnica e produz um encadeamento sígnico como ele coloca na ordem do discurso considerando também que cada palavra possui essa carga ideológica então esse eto discursivo na verdade é a imagem que o sujeito do discurso faz de si e propaga ao co-enunciador o co-enunciador na verdade é o meu interlocutor por exemplo neste momento em que eu estou aqui nesta conferência com vocês naturalmente eu estou passando alguma imagem a partir do uso dos meus óculos da minha roupa da forma como eu estou articulando do meu tipo gestual da minha forma calma ou veemente de falar então todos esses todos esses elementos eles vão influenciar na produção da imagem da minha imagem ou seja o eto na imagem de si que é uma imagem nessa instância do acontecimento discursivo é uma imagem que pretende atingir determinado objetivo pretende significar algo e produzir a verdade naquele momento ou seja naquele acontecimento do discurso por isso neste momento nesta dimensão da linguagem esse discurso ele é poder e esse discurso ele é saber então voltando aqui para a projeção que é importante aqui pontuar para Foucault a noção de formação discursiva está no cerne da noção de interdiscurso postulada por Manguenot que se posiciona a partir de visões diferenciadas trazidas por Foucault e por Peixi para Foucault a formação discursiva pode ser chamada por convenção de sistemas de dispersão com certo número de enunciados caracterizados por tipos de enunciação conceitos escolhas de temas e que podem ser definidos por uma regularidade uma ordem, correlações posições e funcionamentos transformações uma formação discursiva está sujeita a determinadas regras de formação que são na prática as condições de sua existência na arqueologia do saber Foucault afirma que uma formação discursiva se estabelece a partir de determinadas regularidades do tipo ordem, correlação funcionamento e transformação a repartição das formações discursivas e a dispersão de seus saberes podem ser examinadas a partir do nexo das regularidades que regem a sua dispersão eu vou passar para a noção que ele de formação discursiva que ele vai trazer na aqui ele vai trazer na página na página 51 da arqueologia do saber como é que ele define como é que ele diz olha se esta situação estiver acontecendo né a gente tem aí uma formação discursiva no caso em que se pudesse descrever semelhante sistema de dispersão no caso em que entre os objetos os tipos de enunciação os conceitos as escolhas temáticas se poderia definir uma regularidade uma ordem correlações posições e funcionamentos transformações de se há por convenção que se trata de uma formação discursiva evitando assim palavras demasiado carregadas de condições e consequências inadequadas aliás para designar semelhante dispersão como ciência ou ideologia ou teoria ou domínio de objetividade chamar-se-á regras de formação as condições a que estão submetidos os elementos dessa repartição vejam vocês que Foucault ele deixa esse conceito de formação discursiva como um conceito aberto né e ao mesmo tempo descontínuo né então ele fala ele nos diz olha a gente não pode chamar isso de ciência de ideologia ou de teoria mas de formação então há uma uma não sei se há uma instância de constância discursiva de continuidade e descontinuidade em que momento há uma homogeneidade há uma homogeneidade no momento em que eu atinjo o meu objetivo na produção desse encadeamento sígnico mas há também uma possibilidade de de quebra vamos dizer assim desse entendimento no momento em que eu recorro uma outra formação discursiva para emprestar sentido aquilo que eu quero dizer aquilo que eu quero defender e já falei para vocês sobre acontecimentos discursivos as formações discursivas guardam estreita ligação com a memória discursiva isso é bem importante isso vai também ser elemento eu já estou aqui terminando isso vai ser elemento para a formação do etos discursivo em Mengenu as formações discursivas guardam estreita ligação com a memória discursiva operada pelos produtores de discurso na medida em que ela anunciar enunciarem buscam os arquivos e registros já ditos em outros discursos armazenando em si os vários conteúdos veiculados socialmente com valor histórico em verdade qualquer discurso é dominado pela memória de outros discursos então aqui é uma citação de Mengenu quando ele trata sobre a noção de formação discursiva no seu livro tomando aí emprestado essa construção na arqueologia de Foucault sobre o tema então sobre o interdiscurso indica o lugar social dos enunciados e dos enunciadores dentro do campo discursivo sendo considerado o lugar de troca entre os discursos Mangenu propõe considerar a presença do outro no discurso do mesmo é esse caráter dialógico e Mangenu também vai partilhar da noção de dialogismo de interdiscurso e de polifonia de Mikhail Bakhtin que eu também vou trabalhar na minha pesquisa então o autor pressupõe uma relação dialógica com o outro e o mesmo que se estabelece entre os enunciados de um e de outro constituindo diversidade de discursos pois aquilo que o outro diz interfere e contribui com o que o mesmo quer dizer tais relações produzem heterogeneidade e compõem um universo intrincado de possibilidades de enunciado mostrando no discurso produzido por qualquer enunciador o aspecto de alteridade sempre presente então na composição do interdiscurso eu tomo emprestado os valores sígnicos a carga ideológica conferidas as palavras aos signos do universo do outro que acabam habitando o meu universo discursivo então essa relação essa relação é constitutivamente dialógica eu constituo o meu discurso numa relação interdiscursiva a partir do dessa relação com o outro e pronto aí a questão do ex discursivo aqui pra fechar eu espero em uma perspectiva histórica importa considerar na análise a correspondência do campo discursivo com o local de onde fala e de onde está posicionado o enunciador sendo este aspecto produtor de efeito a partir do poder vigente a identidade social é na verdade mutável pela própria sucessão natural dos fatos históricos ou seja isso é dinâmico estando sempre em produção e em processo ininterrupto de construção tal condição pode ser extensiva em certos aspectos a figura do sujeito anunciador e de sua identidade discursiva dando um caráter também maleável na formação do etos discursivo que seria essa imagem de si essa construção desse caráter daquilo na verdade o sujeito ele ele se comporta como um fiador ele se apropria daquele discurso para daquele discurso para causar acionar determinado efeito e sentido tomando emprestado esses valores das variadas formações discursivas estou acabando o sujeito anunciador é sempre considerado na relação estabelecida com o outro nas diversas interações sociais e mesmo discursivas para se compreender o sujeito discursivo importa identificar quais outros discursos são mobilizados dentro da memória discursiva e verificar quais formações discursivas se fazem presentes assim a averiguação da caracterização dessas formações discursivas resultará dos elementos singulares e também socioculturais influenciadores da formação da identidade do sujeito discursivo e social essa identidade do sujeito é sempre na instância do discurso não é na instância do sujeito eu ou pessoa é sujeito do discurso uma vez que todo discurso sugere uma imagem dos indivíduos circunscritos no processo interativo de comunicação haja vista que ao se projetar um modo de dizer não se tem a possibilidade de se desconsiderar as consequências de tal ato de modo a provocar a construção de uma imagem que condiciona uma determinada ação comunicativa os participantes dessa interação passam a desempenhar poderes uns sobre os outros através de posições e papéis sociais definidores de caráter definidos no momento da enunciação então a partir da enunciação há um projetar de um autorretrato a imagem de si é esse etos a partir desse ato de enunciação dos enunciados que eu recorto que eu escolho para proferir determinado discurso tese entendimento compreensão texto verbal ou não verbal há um projetar de um autorretrato o qual encerra a representação de uma autoimagem que tem por finalidade a produção de uma imagem daquele que enuncia é bem importante entender que não é um autorretrato na dimensão de um eu um eu identitário um eu de pessoa um eu em si mas é um eu que enuncia é um eu enunciador e no outro lado na outra instância de forma responsiva a gente tem o co-enunciador que é presumido inevitavelmente pelo enunciador o enunciador enuncia para que alguém o ouça leia veja entenda interprete então por isso é constitutivamente dialógico interdiscursivo entre os discursos entre os mundos entre as formações discursivas essas formações discursivas elas são por natureza heterogêneas elas entram em conflitos e essa complexidade é enriquecedora e a força produtiva que atua sobre elas nesse processo de encabeamento sígnico é esse poder né esse poder saber organizar dentro dessa regularidade dessa ordem discursiva e claro que Foucault vai falar que a gente tem aí esses outros mecanismos que são os mecanismos da instituição desses saberes dessa doutrina e isso é e aí a gente tem uma forma de controle de disciplina e de interdição a partir da enunciação ao projetar de um autorretrato o qual encerra a representação de uma autoimagem que tem por finalidade a produção de uma imagem daquele que enuncia esse autorretrato discursivo desde os gregos antigos é denominado etos prontinho então Manguenot baliza o conceito de etos na retórica aristotélica definindo como suposta imagem que o enunciador pretende dar de si mesmo não apenas pelas suas afirmações com relação às suas qualidades mas através do modo e do tom de voz utilizados inferidos pelo ouvinte destinatário na totalidade daquilo que é enunciado assim o etos não se situa no enunciado mas na enunciação ou seja no acontecimento do discurso nessa articulação nesse forjar de elementos que são encadeados para significar e produzir determinada estabilidade sentido verdade o etos se materializa no sujeito construído no discurso é logo uma imagem do autor não o autor real pessoa mas um autor discursivo erigido que emerge pela tessitura e pela textura do texto segundo os dizeres de dissim de norma dissim que estuda manguinou a noção que a análise do discurso tem do sujeito o sujeito não é concebido como fonte de sentido a gente já falou sobre isso na verdade é um lugar determinado e vazio que pode ser efetivamente ocupado por indivíduos diferentes que são essas vozes alheias então esse sujeito vazio que é preenchido por esse etos esse etos discursivo essa imagem de si nessa instância do poder do discurso para acionar sentidos e efeitos de verdade ok vamos ficar por aqui porque há muita coisa para ser dita e eu não quero me alongar é muita coisa muita chave né professor quero agradecer a vocês esse auditório bacana e dizer que para mim é sempre desafiador trabalhar e muito prazeroso trabalhar com a linguagem trabalhar com o discurso dentro desse viés de investigação filosófica obrigada gente obrigada Cleide pela tua fala suscita suscita muitas ideias muitos pontos aqui para a gente debater é sempre tão bom ouvir as pessoas com o sotaque da Bahia acho tão bonito admiro é tão sonoro é tão musical envolvente esse jeito de falar então mais um ponto da linguagem do dito e do não dito que termina nos mobilizando né Cleide mas aqui anotando enquanto tu estavas falando tua pesquisa é um mundo né todas as pesquisas elas guardam em si esses microcosmos né então a gente entra aqui neste mundo da discussão da linguagem nessa égide né Cleide então o que que eu tava pensando aqui claro não é exatamente aqui autores que tu estás trabalhando mas como a questão da linguagem ela se se coloca aqui como fundante na tua reflexão eu fiquei pensando o seguinte qual é o peso Cleide o que que tu achas assim uma ponderação né uma conversa sobre tudo isso que tu estás falando aqui é muito na linha do discurso né mas daquilo que é dito mas o que eu fiquei me impactando aqui me perguntando é do lugar do não dito né do indizível daquilo que por exemplo a Gambem vai falar lá no que resta de Auschwitz sobre o inominável sobre aquilo que não existe nenhuma forma de nós falarmos a respeito porque a própria testemunha do inominável no campo de concentração ela 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 não ela não podia nem falar a partir de si própria né o que foi testemunhado foi através do outro também me evoca enquanto tu tava falando Cleide o papel do que não pode sobre o que não se pode falar se deve calar que aparece no Tractatus do Wittgenstein né então assim tudo isso eu ia pensando pela esfera do não dito do inominável e aí eu queria te escutar né assim como é que isso bate pra ti como é que isso assim chega no teu ouvido né desse poder daquilo que a gente não diz desse indizível mas que de certa forma ele está presente né pela sua própria impermanência pela sua própria indizibilidade né então o lugar do não dito no discurso seria essa na verdade não é nem bem uma pergunta mas é uma provocação assim mais geral né e o castor já está com a mãozinha levantada ali também vai querer formular questões bacana então tá ok então eu que agradeço quando a gente pensa em produzir algum entendimento sobre o silêncio sobre o não dito quando a gente pensa na verdade numa dimensão maior sobre linguagem a gente pensa em tudo o que significa e tudo que precisa aparecer no mundo da representação vamos dizer assim no mundo do significado né a gente tem aqui essa essa coisa do significante do significado essa essa preceituação tão estabilizada mas o não dito essa essa noção de não dito inclusive é trazida por ventilada por Bakhtin na estética da criação verbal e também na obra marxismo e filosofia da linguagem como uma instância de que como as relações elas são constitutivamente a linguagem segundo Bakhtin ela é constitutivamente dialógica há uma presunção aí de que essas as construções desses significados elas figuram de forma interdependente então é inevitável que essa comunicação é essa comunicação precisa existir para alguém responsivo a ela o não dito ele vai ficar segundo Bakhtin ele vai ficar nesse lugar da abertura de possibilidade de interpretação então ele vai se situar nesse campo aberto de possibilidade de produção de sentido ele não vai ficar apenas no lugar da interrogação ele vai ficar no silêncio da interdição sim da interdição que Foucault talvez tangenci na ordem do discurso na interdição vamos dizer assim que a gente pode encontrar por exemplo nos discursos doutrinários em que a gente tem por exemplo o discurso da medicina o discurso do direito esses campos de conhecimento doutrinários e fechados em que o não dito é aquele é aquele lugar do interdito do interditado mas o não dito é também o que eu penso e que não verbalizo mas existe como linguagem porque eu penso e nesse sentido linguagem e pensamento são estão constitutivamente associados não tem não tem como então tem uma tem uma uma forma também de pensar até como uma forma de ilustrar na música por exemplo tem momentos que a pausa a pausa até você escreve lá na anotação a pausa tem uma representação sígnica mas ela é ela é é aquele momento do não dito de não dizer então esse não dito em Bakhtin ele aparece ele aparece como esse lugar daquilo que é pensado mas é silenciado porque é interditado e é silenciado porque não apareceu ainda em algum momento desse mecanismo de ação do discurso bom é um caminho de resposta professora Márcia obrigada Cleide obrigada pela tua fala Castor Cleide então quero agradecer essa partilha que na verdade esta apresentação me enganou para provavelmente para a maioria do grupo uma boa apresentação de Foucault mas um enganou menos conhecido por isso é muito interessante esta proposta que você tem de apresentar este pouco esse cruzamento três questões aí a primeira Foucault no caso você acho que apresentou bem a ideia de que o enunciado no caso em Foucault é o enunciado que pela força da verdade produz o sujeito que o enuncia então o enuncia produz o sujeito e isso no caso você pega bem todas aquelas primeiras obras em que Foucault realmente trabalha a noção de discurso e produção e verdade até a arqueologia do saber agora uma coisa me chama a atenção não sei se você percebeu talvez há uma relação muito interessante na própria obra de Foucault entre essa relação de enunciado discursivo e o conceito de veredição o conceito de veredição ele vai amadurecê-lo bem depois quando ele na verdade já está trabalhando mas com a questão ética mas é que precisamente essa questão ética que você trabalha com esses discursivos quando o conceito o conceito de veredição que no caso amadurece é bem conexo com o conceito denunciado mas aí na ideia que a veredição no caso são verdades que produzam sujeitos que assumem essas verdades mas agora já desde uma perspectiva da prática da verdade então eu não sei esse ponto aí te coloco para ver se você tinha em algum momento aparece não aparece o Minguin não percebe não percebe e como no caso para ti essa questão do exos discursivo que Minguin não pega de Aristóteles olha é tudo a ver com a questão de veredição que Foucault vai porque eu vi que você ficou focado mais nas primeiras obras de Foucault claro que trabalha o discurso até a arqueologia do saber claro mas depois quando ele trabalha a noção de poder esse conceito de veredição vai adquirir uma força enorme e depois já claro quando trabalha a forma o modo de subjetivação ele ele é a veredição eu digamos o conceito que está totalmente conexo com o conceito de denunciado essa é uma primeira questão a segunda questão acho muito interessante e muito rico essa questão que você trouxe Minguin trazendo a questão do outro da alteridade para dentro do discurso então essa é uma uma questão claro que em Foucault está mais ou menos mas muito diminuída eu acho que essa é uma uma contribuição e um elemento que me parece interessante e até dialogar e até eu acho que vai ser um elemento importantíssimo não sei até onde esse conceito de alteridade Minguin o atribui ou não a Levinas porque vejam os dois são francês Minguin tem que conhecer Levinas é claro eu percebo claramente que Minguin não tem mais não sei qual é o eco mas em qualquer caso há duas questões uma questão me surto só para não esse nosso discursivo jurídico que você está propondo até que você mencionou quando surge a pessoa jurídica vamos dizer o defensor ou o acusador que assume ele veste literalmente ele veste o traje da pessoa jurídica nesse momento e ele vai produzir um êxodo discursivo a pergunta a pergunta que exatamente você mencionou muito bem levando em conta o auditório a pessoa do juiz a pessoa sabe a pergunta é esse êxodo discursivo até que ponto no caso não é o êxodo meramente agora já bem focado na esse outro agora é o outro do êxodo discursivo jurídico entendi claramente que o outro do êxodo discursivo no qual nós estamos falando é um outro que se nos atravessa de muitas formas não estratégicas agora o outro do êxodo discursivo jurídico até que ponto esse outro não é o outro utilizado estrategicamente ou seja eu produzo o meu discurso eu sou o defensor eu sou o promotor eu sou sei lá quem eu uso o outro eu sei que esse outro vai querer ouvir não sei o que não sei o que eu produzo então primeiro o uso estratégico do outro para a produção do discurso segundo o quanto esse outro do êxodo discursivo jurídico está próximo do sofismo do sofista que produz um discurso que é independente da verdade é para convencer o outro sofista claro faz isso produz um discurso o outro é aquele outro que eu quero convencer e a verdade é só ela está ausente o que interessa é convencer convencer ao juiz algo que nem eu estou convencido mas eu tenho que convencê-lo porque eu sou o defensor eu sou sei lá seria interessante você ler o capítulo 4 o capítulo 4 da obra o que resta de Auschwitz que se titula o arquivo e o testemunho porque nesse capítulo 4 Agamem faz um diálogo com Foucault exatamente sobre este tema do arquivo e o testemunho e aí entra a questão que a Márcia te colocou o não dito do testemunho do testemunho enfim eu acho que aí tem uma questão que bom não é que mas eu acho que aí tem também um outro elemento que 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 dialogam com isso mas isso é só como referência mas tudo bom mas bem interessante aí muitas maravilhosos posso comentar aqui é na verdade assim é uma eu estou ainda numa fase muito incipiente assim da pesquisa né que é está ainda um pouco bruta mas eu já tenho campos conceituais organizados e eu preciso elaborar melhor essas articulações é professor com relação a essas três questões eu não sei se eu consigo lembrar aqui exatamente direito porque foram tantas coisas colocadas aqui é mas eu vou para a última ponderação sua a respeito desse etos discursivo jurídico se eu me lembrar das outras eu vou falar aqui é o etos discursivo jurídico então quando eu penso nessa noção de etos discursivo jurídico naturalmente eu estou pensando nesta noção de formação discursiva sim formando habitando contribuindo para a formação desta imagem de si do defensor do promotor inclusive da parte da parte interessada no processo do réu da testemunha de qualquer então assim nesses campos nessas instâncias desses personagens do discurso a gente vai ter a formação de um etos específico para se atingir determinado efeito discursivo certo e no caso do etos discursivo jurídico a gente tem variados elementos que vão concorrer ajudar a acomodar este lugar de efeito de verdade então por exemplo no caso do discurso jurídico a gente tem aí esse campo conceitual doutrinário que é o jurídico com uma forma própria uma locução específica palavras específicas modo de dizer específico que inclusive é procedimental e precisa obedecer a um ritual então essa noção de padrão de regularidade de modo regulador em Foucault está aí muito presente na formação que vai desembocar na formação desse etos jurídico então o modo de dizer vai estar associado a esses elementos que estão instituídos nessa formação discursiva e deixa eu me ver aqui deixa eu me ver recuperar aqui o que a minha linha de pensamento então esse etos discursivo jurídico ele vai estar na órbita desses valores instituídos dessa formação discursiva do campo jurídico mas vai sim eleger elementos de formações outras que são sociais de valores ideológicos daquilo que é defendido ou pontuado ou valorado por determinado grupo social para conceber esse efeito irregular esse efeito de verdade do seu discurso e enfim defender determinada tese o outro nesse momento aí o outro na formação desse etos discursivo jurídico ele vai vamos dizer assim ele vai ganhar esse lugar neste momento em que se recorre a essas variadas esses valores dessas variadas formações discursivas a meu ver em princípio é essa ideia colegas alguém mais gostaria de dirigir uma pergunta a Cleide temos alguns minutos ainda pela frente Levinas está presente de alguma maneira você percebeu no discurso me enganou não professor ainda não a partir das suas ponderações aqui sim é possível que eu consigo sim perceber que é importante investigar isso a partir também do que a Márcia tocou aqui eu vou tomar aqui como apontamento para fazer para percorrer mais esse caminho Cleide tu vais apresentar esta este trabalho esse projeto aonde que tu é a tua intenção como é que tu vai como é que tu está articulando isso assim só para a gente poder entender um pouco melhor em questão de instituição tu estás pretendendo desenvolver a pesquisa com o Castor eu sou orientada do professor Castor ah tá desculpa ela entrou na hora Márcia é porque eu comecei agora ah entendi então é por isso eu não sabia ainda que legal que bom eu também fui orientada do Castor exato exato que bacana na verdade a construção dessa vamos dizer desse casamento dessa articulação entre essa dimensão do discurso entre tendo aí como um campo de pesquisa o discurso jurídico na verdade eu não quero deixar o campo o campo do discurso do jurídico na minha pesquisa assim com alguma primordialidade na verdade eu quero apenas ilustrar porque não darei conta não é uma pesquisa de campo vamos dizer assim nem estudo de caso mas eu quero fazer em algum momento sim análise do discurso desse discurso jurídico buscando aí entender como esse etos discursivo é construído nessa instância de doutrina né porque assim o que eu percebo eu também trabalho na área jurídica além de ser professora então durante muito tempo eu pego peças eu estou tenho em minhas mãos peças decisões sínteses sentenças derrogatórios enfim e a gente percebe que há um encadeamento sígnico né com a a intenção de produzir uma matemática da verdade vamos dizer assim e aí é há uma uma há um vamos dizer assim uma figuração desse etos discursivo jurídico que é dinâmico é dinâmico a depender enfim desses valores sociais que também são revisitados por exemplo no mundo do direito antigamente a gente tinha no código penal a gente tinha a noção de mulher mulher honesta tava lá né mulher honesta então isso hoje já tá completamente né já tá destituído de valor isso não tem a gente então assim há uma 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 necessidade de 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 se acompanhar a força da dinâmica social então esse etos discursivo ele vai precisar vamos dizer assim ser composto essa imagem de si vai procurar se adequar a esse lugar desses papéis sociais então o pra mim a importância de se estudar o discurso jurídico é justamente porque o discurso jurídico é um discurso de instituição de poder ele já nasce com o poder né então ele não é só um poder produtivo como uma força dentro dos que que evoca os objetos na dispersão ele já nasceria com essa força porque ele é doutrina ele é ritual ele é forma de dizer então é tem um tem um um exemplo que que assim é bem só pra fechar que é bem vamos dizer assim atual até um pouco atual é teve uma um um crime de estupro eu acho até que foi aí no sul do país que a mídia alguns canais de mídia chamaram de estupro culposo eu não sei se vocês viram ah eu sei uma blogueira chamada acho que é Mariana Ferre se eu não me engano de Santa Catarina né de Santa Catarina então numa audiência que essa audiência até essa audiência esse vídeo foi veiculado e tal o juiz o advogado criminalista que defendeu o réu ele olha que interessante professores ele ele chamou né para si né para a figura dele né moral de defensor aquela pessoa com aquela idade tal né dizendo ali vamos dizer assim a partir de suas falas que conhece esses valores do que é o bem do que é o certo ele diz assim olha como é que você está querendo figurar aqui no processo como essa virgem que foi deflorada foi desvirginada é e colocaram alguma coisa na sua bebida e praticaram esse crime como é que você diz isso e você está colocando na internet fotos com o dedinho na boca e com as pernas abertas então quando ele faz isso ele está na verdade chamando a atenção né construindo aí uma imagem de si a gente precisa ter a imagem desse defensor do réu de que ele sim está certo olha como é quer dizer ele está fazendo uma matemática aí para trazer esse esse etos esse caráter né do que é o certo do que é o bem e produzir essa verdade e aí neste momento a gente percebe que tem aí duas construções em jogo a construção desse discurso né do que vem a ser essa conduta moral que não é aceita no caso a menina seria uma pessoa vamos dizer assim mais aberta sexualmente no entendimento dele e ele queria propagar isso no meio jurídico e usar isso como ferramenta para para enfim atestar né validar sua tese e no outro lado ele tem aí ele tem aí marcado ele quer marcar esse lugar de conflito entre o que ela diz ser né ela está veiculando ali aquela virgem não sei o que mas na verdade ela está com fotos assim assadas na televisão na internet então olha como o direito ele se vale né o campo jurídico se vale desses atributos da moral dos costumes da imagem né então a produção desse etos é realmente é um verdadeiro laboratório assim quando a gente pensa em prática textual práticas discursivas e modo de subjetividade perfeito então Cleide muito obrigada vamos passando para a segunda apresentação parabéns pela tua exposição sucesso na tua pesquisa espero que nós possamos um dia nos conhecer pessoalmente na Unicinos né é espero que isso seja em breve né então boa sorte Cleide obrigado prazer em te conhecer sucesso e eu vou pedir licença aproveitar que eu estou falando pedir licença aos colegas que eu tenho compromisso agora na sequência fico honrada de ter participado aqui do nosso debate com a tua exposição obrigada muito obrigada pelas ponderações boa noite boa noite obrigada muito bem então na sequência agradecendo mais uma vez a Cleide pela apresentação né agora se puder descompartilhar Cleide que ainda aparece para nos compartilhar então na segunda apresentação de hoje temos a Ana Lúcia Guterres Dias né então ela vai também apresentar agora a temática da sua pesquisa a filosofia como forma de vida a injustiça a praxis e a mística em Simone Vail então Ana Lúcia ela fez a graduação em filosofia em La Salle aqui em Canoas no Rio Grande do Sul porque temos público de outros lugares né tem também a especialização na filosofia na Unicinos né e agora está realizando o mestrado dela já qualificou então está na reta final e vai compartilhar conosco o pensamento da Simone Vail lembrando que curiosamente na primeira apresentação William ele fez uma apresentação muito interessante sobre o pensamento político de Simone Vail e Ana Arendt a partir de Roberto Espósito no caso então esta apresentação da Ana Lúcia hoje já é mais focada no próprio pensamento da Simone Vail então Ana Lúcia seja muito bem-vinda mais uma vez já aqui entre nós por favor fique à vontade para a tua apresentação obrigado professor Castor só uma questão para os colegas que quiserem veja os que estão participando e quiserem obter certificado pela apresentação não esqueçam de preencher ou assinar no chat no caso aquela confirmação de presença então só para dizer que às vezes tem colégio esqueci então só reforçando por favor Ana Lúcia a palavra contigo então primeiro agradeço essa oportunidade de poder partilhar um pouquinho da minha pesquisa e de trazer a Simone Vail aqui e uma das coisas que eu tinha pensado em falar professor Castor foi realmente essa observação que o senhor comentou agora porque me chamou atenção que esse seminário teve cinco encontros o primeiro dele foi dia 25 de março e nós iniciamos o percurso e vamos encerrar o percurso com a presença da Simone Vail então me chamou atenção com o colega William naquele dia e eu pensava assim enquanto eu preparava a apresentação eu pensava normalmente quando nós falamos quando alguém fala em Simone Vail a pessoa as falas sempre iniciam dizendo que ela não é uma filósofa muito conhecida isso é verdade mas eu pensava também que aqui no nosso grupo de pesquisa isso já não é já não é já não é já não é bem assim aqui nós já temos conseguido trazer ela mais vezes uma prova é isso que nós comentamos agora e nesse seminário que tem esse nome de desafios da filosofia na compreensão crítica de nosso presente eu penso que Simone Vail cai como uma luva para 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 a nossa reflexão e eu vou compartilhar então aqui a minha apresentação agora e eu não vou eu vou fazer um recorte então de uma noção conceito importante na filosofia dela não vou a gente não tem como assim entrar tanto na pesquisa mas então esse deixa eu ver se eu consigo aqui está aparecendo está aparecendo certo então aqui o título está um pouquinho diferente do que o professor Castor anunciou então porque a filosofia a pesquisa está em andamento ainda e depois da banca de qualificação a gente deu uma alteradinha ali no título então a palavra injustiça saiu e já então a filosofia como forma de vida a práxis e a mística em Simone eu trouxe essa imagem dela que é uma imagem sorridente que eu gosto e não a gente tem algumas imagens dela mas não eu não encontro muitas sorridentes então essa eu tenho um apreço por ela então eu vou trazer assim bem rápido alguns objetivos gerais da pesquisa só para 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 poder partilhar mesmo agora de início e depois eu vou para para a noção de obrigação esse conceito que é muito importante tem um significado grande na filosofia dela e é sobre ele que eu vou me ver então hoje nessa pesquisa então nós pretendemos analisar como alguns aspectos da vida e pensamento filosófico de Simone Vail como a práxis e a mística se conectam uma outra estabelecendo o nexo que tece a sua filosofia e a sua vida enquanto experiência única e inseparável nosso estudo buscará demonstrar como em Simone Vail a filosofia se tornou uma forma de viver e ao mesmo tempo como a sua forma de viver se tornou a sua filosofia esta pesquisa pretende colaborar nos estudos sobre a filosofia como forma de vida em particular aqui a partir de Simone Vail ao mesmo tempo também pensa poder ser útil na abertura de novos caminhos para investigarmos como a mística iluminando a práxis política na luta contra a injustiça pode transformar o modo de Vail alguns aspectos biográficos dela muito resumidos mas trouxe só algumas informações bem básicas mesmo Simone Vail nasceu em Paris em 1909 e faleceu em 1943 com 34 anos teve uma existência física muito breve mas deixou um legado filosófico muito vasto ela viveu um profundo engajamento comprometimento com as questões políticas sociais humanas de seu tempo a sua filosofia construiu-se por meio de uma inseparável relação entre sua teoria e sua ação a partir de experiências vividas que seu pensamento fundamentou-se e desenvolveu-se sempre uma postura estreita entre a sua vida e a sua filosofia Simone Vail foi professora militante política operária fabril camponesa participou na guerra civil espanhola e ao mesmo tempo desenvolveu ao mesmo tempo em que viveu todas essas experiências e outras mais desenvolveu seu pensamento e a sua obra filosófica a preocupação com os que viviam a realidade das desigualdades sociais e os sofrimentos diversos que aniquilam a dignidade humana ocuparam espaço nos estudos e escritos da filósofa o sentimento de compaixão desde a infância é presença constante em Simone Vail e a sua compaixão moverá sua filosofia o seu pensamento será fortemente entrelaçado com a realidade da opressão da injustiça e da violência em seus últimos dias em Londres em grande sofrimento por não conseguir regressar à França ocupada e lutar com seus compatriotas Simone Vaila encontra uma forma de unir-se a eles que sofriam também pela fome ela reduz drasticamente a sua alimentação em um gesto profundo de compaixão de amor ao próximo muito fraca e doente não resiste Simone Vaila redige seu último escrito filosófico por meio de sua própria morte aqui uma citação da Paola de Nicola e a Maria Clara Luquetti em que diz a sua morte é a simbólica do conjunto da sua vida uma morte que não era a caricatura mas a metáfora do amor à vida do amor à vida dos outros então na radicalidade da vida dela essa forma de viver de forma radical mesmo a gente percebe inclusive na sua própria morte como eu disse trouxe bem resumidamente mesmo alguns aspectos mas a filosofia de Simone Vaila ela precisa ser ela precisa ser conhecida estudada de uma forma em sintonia com a vida dela porque é uma que constrói a outra então fica isso para que se possa buscar depois então mais os aspectos da vida dela e aí agora então nós vamos para a noção de obrigação que é esse recorte que eu fiz então um dos conceitos que eu trabalhei no primeiro capítulo e aqui eu vou falar um pouquinho da noção de obrigação depois a relação com o direito e uma crítica que ela faz ao direito e as necessidades que assim não me vê e trabalha na primeira parte de sua última obra o enraizamento escrita durante seu último ano de vida em 43 Simone Vaila aborda a noção de obrigação afirmando que ela não repousa sobre nenhuma convenção ela é eterna e incondicionada ela se coloca numa área que está acima de todas as condições porque está acima deste mundo a obrigação está na área das coisas que são eternas universais Simone Vaila usa a expressão acima deste mundo com relação ao ser humano enquanto eterno o fato de que o ser humano tem um destino eterno impõe uma obrigação que é o respeito a noção de obrigação está apelada ao respeito a obrigação é cumprida quando o respeito é extremo O tema da obrigação posto no cenário das relações humanas políticas, sociais de acordo com o pensamento de Simone Vaila pretende traçar uma outra forma de vida onde uma ética política se estabeleça a partir do respeito e da responsabilidade aspectos estes da obrigação o respeito salvaguarda a vida em todas as suas dimensões impossibilita que a dignidade de outra pessoa seja aviocada imaculada cada ser humano é responsável pelo outro e possui obrigações para com este outro para isto não existem condições diz ela no enraizamento que o objeto da obrigação na área das coisas humanas é sempre o ser humano como tal a obrigação para com todo ser humano pelo simples fato de ele ser um ser humano sem que nenhuma outra condição precise intervir mesmo que ele não reconhecesse assim então Simone Weil inaugura e propõe uma outra forma de relação ética a partir da sua noção de obrigação ela enquanto testemunho das duas grandes guerras imersa no cenário catastrófico da segunda guerra na qual a humanidade dá sinais de que se perdeu de seus valores humanos é ali nesse momento que Simone Weil propõe um pensamento que oriente a cada ser humano a reencontrar a sua própria humanidade uma outra forma de se relacionar mais ética menos injusta a ideia de reconstrução moral e social da Europa depois da devastação nazista a mantém ocupada em torno da noção de obrigação desenvolvendo esse pensamento filosófico que ela se encontra nesse último ano da vida dela a obrigação enquanto responsabilidade para com o outro carrega a semente de uma transformação pensada por Simone Weil que possibilite viver com dignidade aí então agora essa relação com o direito e uma crítica então como nós vamos ver agora que Simone Weil realiza o direito em seu texto a pessoa e o sagrado verificamos a sua crítica a noção de direito que segundo ela é ligada a noção de partilha de troca de quantidade ela carrega algo comercial evoca por si mesma o processo judicial a defesa de uma causa o direito demanda um tom de reivindicação para se sustentar esse tom de reivindicação pressupõe a força o direito é por natureza dependente da força fazendo referência à origem da noção de direito que nos veio de Roma sobre o uso da força que estava respaldada no direito Simone Weil diz que incensar a Roma antiga por nos ter legado a noção de direito é absolutamente escandaloso pois se queremos examinar que era que era essa noção exceder a fim de definir seus contornos vemos que a propriedade era definida naquele tempo pelo direito de usar e abusar na verdade a maioria das coisas de que um proprietário tinha o direito de usar e abusar eram seres humanos a noção de direito após Simone Weil critica está intimamente ligada à noção de pessoa na citação anterior a filósofa se refere à realidade da força embutida no direito e que se concretizava na sua aplicação com relação às pessoas tendo-se em vista que nem todos os seres humanos eram considerados em sua humanidade mas alguns como coisas e que enquanto coisas eram propriedade de outros o direito possibilitava a atitude de usar e abusar daquilo que era posse e em sua obra As Pessoas e as Coisas Roberto Espósito afirma que é pessoa em Roma quem possui entre outras coisas seres humanos nessa mesma obra o Roberto Espósito faz referência a Simone Weil na citação anterior que nós trouxemos o direito a partir do olhar da filósofa está em um campo no qual o uso da força predomina e pode oprimir o ser humano o direito e a sua relação estreita com a força não consegue garantir o exercício ou a ocorrência dos valores necessários para o bem viver ao contrário o direito por si só e fazendo uso da força tem a capacidade de tratar o outro como coisa desta forma para a Simone Weil há um espaço deixado pela noção de direito que precisa ser preenchido é necessário algo que desempenhe com eficácia essa função que o direito deixa escapar Simone Weil nos conduz em seu texto a pessoa e o sagrado por caminhos que são os poucos iluminados pela sua argumentação buscando justificar a sua crítica a noção de direito em contraponto resgata os gregos referência importante para sua filosofia e observa que para os gregos não havia noção de direito não possuíam palavras que expressassem essa noção a filósofa busca na personagem de Antígona sublinhar a distinção presente entre a lei e a justiça os valores anteriores a lei que estão em uma outra categoria alheia às imposições jurídicas o preonte em sua veemente convicção e imposição quanto à execução da lei está em um polo oposto à Antígona que representa o campo relativo às questões da dignidade humana na inconformidade de Antígona perante a cura e exigência da aplicação da lei como valor supremo para Creonte está a luta pela justiça que a movimenta a luta de Antígona pela justiça está relacionada àquilo que Simone Veio chama de realidades que estão acima deste mundo a lei que movia Creonte provém do Estado e nesse sentido não consegue garantir o que em um ser humano está além das criações do Estado a lei por si só não considera a subjetividade a singularidade particular e o que é eterno universal no ser humano em contraposição a justiça para Simone Veil assim como para os gregos é um bem supremo ela garante que se cumpra o que dignifica e não que infringe a própria humanidade de alguém os gregos não tinham noção de direito eles não possuíam palavras para expressá-lo contentavam-se com o conceito de justiça Antígona é infelida pelo senso de justiça por um bem um valor que é universal e eterno enterrar o próprio irmão para Antígona é um ato de amor o amor enquanto realidade que não pode ser abarcada pela lei amor enquanto realidade que está acima deste mundo essa realidade antecede a lei pois a lei não escrita a qual a jovem obedecia bem longe de ter qualquer aspecto em comum com o direito ou com o natural era simplesmente o amor extremo absurdo que empurrou o Cristo a cruz a justiça companheira das divindades do outro mundo prescreve esse excesso de amor nenhum direito poderia fazer o direito não tem ligação direta com o amor por meio do resgate de Antígona Simone Veila aprofunda o debate fazendo referência ao amor enquanto realidade que orientou a jovem que não tem conexão com o direito Simone Veila abre uma trilha com sua crítica ao direito e nos chama a atenção a fim de compreendermos e agirmos de acordo com a lei mas antes disso compreendermos e agirmos de acordo com as realidades que antecedem a lei que não são criadas pelo Estado mas que pertencem a uma realidade que não está condicionada a nada isto não significa que Simone Veila argumente contra a lei o que a filósofa pretende chamar a atenção é para o fato de que o direito por si só não dá todas as respostas que se precisem um comentador de Simone Veila então Eric Springste sobre a referência à Antígona que Simone Veila faz diz que quando acrescenta que a lei que a Antígona segue não tem absolutamente nada a ver com os direitos mas somente com o amor e que os direitos são sempre afirmados por um tom violento pensamos que ela colocou o dedo sobre uma distinção importante inclusive fundamental essa distinção que ele se refere é a que Simone Veila fez entre direito e obrigação a obrigação tem destaque na filosofia de Simone Veila pois surge como aquela resposta aquela solução para as questões que o direito não responde de acordo com Simone Veila há uma distinção e uma relação importantes entre direito e obrigação nos textos de Simone Veila a primeira frase da sua obra O Enraizamento diz que a noção de obrigação ultrapassa a noção de direito que lhe é subordinada e relativa segundo Simone Veila um direito só é eficaz pela obrigação a qual corresponde e essa eficácia não é garantida pelo direito por si próprio um direito não é eficaz por si próprio mas somente pela obrigação a qual corresponde a realização efetiva de um direito provém não daquele que possui mas dos outros homens que se reconhecem obrigados alguma coisa para com ele ela estabelece a relação entre direito e obrigação ao considerar que a realização de um direito não provém de quem tem mas dos outros quando reconhecem suas obrigações para com ele é necessário que haja primeiramente o reconhecimento para com o outro para aí então o direito ser eficaz este reconhecimento para com o outro está atrelado à concepção de ser humano que Simone Veil possui sem a ideia de força que Simone Veil relaciona ao direito estas obrigações não são somente transcendentes também são o que nos pertence como agentes morais e não são exteriores a nós mesmos nisto Simone Veil parece fazer vibrar a corda de nossa sensibilidade moral mais profunda de acordo com Simone Veil não há sentido se dizer que algumas pessoas têm direitos e outras têm deveres a diferença é o ponto de vista explicar ela pois o que um vê como dever o outro vê como direito o ser humano considerado somente apenas enquanto ele próprio tem deveres mas considerado do ponto de vista dos outros passa a ter direitos desta forma o ser humano precisa do reconhecimento dos outros para que tenha direitos mas a obrigação existe por si só antes e acima do direito e não depende de reconhecimento ela não depende desta condição esta obrigação não repousa sobre nenhuma situação de fato nem sobre jurisprudências nem sobre os costumes nem sobre a estrutura social nem sobre as relações de força nem sobre a herança do passado nem sobre a suposta orientação da história pois nenhuma situação de fato pode suscitar uma obrigação como exemplo ela faz referência ao fato de que se houvesse apenas uma pessoa no universo ela teria obrigações mas não teria nenhum direito pois não haveria ninguém que reconhecesse ter obrigações para com ela para que o direito possa realizar-se é fundamental que o ser humano reconheça as suas obrigações para com os outros Simone Veil ao realizar a sua crítica ao direito não significa que os elimine não se trata de eliminá-los mas sim de relacioná-los com as obrigações antecedendo a obrigação ao direito e por isso sendo seu fundamento não é o direito que cria obrigações é a obrigação que possibilita o direito como visto a partir da crítica a noção de direito que Simone Veil desenvolve ela encontrou nas obrigações o preenchimento para aquela lacuna deixada pelo direito o direito por si só sem a relação com as obrigações perde no seu eficácio uma citação então de Esprimster existe pois uma verdadeira distinção entre os direitos e as obrigações enquanto os direitos em si necessitam de uma igualdade de forças já estabelecida para serem eficazes e favorecer a personalidade contingente como meios e fins desta igualdade as obrigações realizam a verdadeira humanidade ao mesmo tempo no sujeito e no objeto visto que reconhecem a verdadeira igualdade e a promovem mesmo nos casos em que a igualdade não seja reconhecida socialmente neste caso a pessoa que age segundo suas obrigações para com o infeliz isto é quem respeita aquele que caiu em desgraça apesar de que nada o impeça de afastá-lo do seu caminho o trata como a um igual isto é verdadeiramente o bem para antes agir a partir das obrigações para com o outro coloca o ser humano em uma condição de respeito a dignidade alheia de promoção da vida é tornar real o bem enquanto ausência de injustiça o bem realizado mediante o respeito e cumprimento das obrigações é um bem com relação ao outro e também para quem o realiza as obrigações derivam das necessidades e para cada necessidade há uma obrigação é pela relação da necessidade com a obrigação que o bem é praticado agora nos encamando quase para o final então a relação das necessidades então com a obrigação em seu estudo em seu texto estudo para uma declaração das obrigações para o ser humano que Simone Vell chamou de sua profissão de fé a filósofa apresenta as necessidades terrestres do corpo e da alma como assim ela chama e alinha com cada necessidade uma obrigação existe uma relação entre necessidade e obrigação no sentido de que cada necessidade gera uma obrigação e cada obrigação é universal e incondicionada a possibilidade de expressão indireta de respeito ao ser humano é o fundamento da obrigação a obrigação tem como objeto as necessidades terrestres da alma e do corpo dos seres humanos quem quer que seja a cada necessidade responde uma obrigação a cada obrigação corresponde a uma necessidade a obrigação conecta vincula os seres humanos e ela só é cumprida quando o respeito é expresso ele só pode ser expresso mediante as necessidades terrestres do homem a necessidade da fome é para Simone Vell a necessidade física que corresponde a obrigação mais evidente e que tem que servir de modelo para os outros deveres para com o ser humano Simone Vell elabora a partir da necessidade física da fome as necessidades da alma as necessidades morais assim como é uma obrigação não deixar um ser humano passar fome também é uma obrigação saciar neles as necessidades da alma é portanto uma obrigação eterna para com o ser humano não deixar passar fome quando se tem ocasião de socorrer em relação a lista das obrigações ela deve estar alinhada a lista das necessidades humanas Simone Vell se refere às necessidades humanas que são vitais a exemplo da fome segundo ela algumas necessidades são físicas e outras tem relação com a vida moral é fácil detectar as necessidades físicas elas dizem respeito a proteção contra a violência a moradia roupas calor higiene cuidados em caso de doença essas existem obrigações para com as necessidades da vida física e para com as necessidades da vida moral as necessidades da vida moral também são terrestres e assim sendo se não forem satisfeitas o homem cai pouco a pouco num estado mais ou menos análogo à morte mais ou menos próximo de uma vida puramente vegetativa essas necessidades relativas à vida moral diferentemente das necessidades físicas são muito difíceis de reconhecer e enumerar mas todo mundo reconhece que existem todo mundo tem consciência de que há crueldades que atingem a vida do homem sem atingir seu corpo são as que privam o homem de um certo alimento necessário à vida da alma todas as obrigações têm sua origem nas necessidades vitais do ser humano ela elabora 14 necessidades da alma para a partir delas conceber as obrigações que os seres humanos têm para com cada necessidade aqui eu só cito mas a gente não vai conseguir entrar nelas então as 14 necessidades que ela desenvolve são a ordem a a ordem a liberdade a obediência a responsabilidade a igualdade a hierarquia a honra o castigo a liberdade de opinião a segurança o risco a propriedade privada a propriedade coletiva e a verdade em seu texto nós citamos antes estudo para uma declaração das obrigações para o ser humano Simone destaca o aspecto sagrado sagrado compreendido em relação à categoria da eternidade referente às necessidades que se tem para com o ser humano as necessidades de um ser humano são sagradas diz ela sua satisfação não pode ser subordinada nem a razão do estado nem a nenhuma consideração seja esta de dinheiro de nacionalidade de raça de cor nem de valor moral ou outro atributo da pessoa em consideração nem a nenhuma condição qualquer que seja sim a noção de obrigação é uma noção importante na filosofia de Simone Vey na medida em que agir para com as necessidades do outro enquanto uma obrigação implica no reconhecimento deste outro como um semelhante neste sentido sobre o que há de sagrado de eterno em cada um é que se verifica tal igualdade a dimensão ética da obrigação se realiza ao reconhecer o outro agir com respeito atendendo as necessidades alheias assim realizando o bem enquanto uma realidade ética que está para além da dimensão jurídica do direito assim eu encerro então a minha apresentação e agradeço muito obrigado Ana Lucia então por esta apresentação da senhora Vey e a noção de obrigação chama muita atenção realmente para nós caso pensadores e pessoas que somos do século XXI se quiser descompartilhar aí eu acho que consegui então o que chama muita atenção que estes pensadores que são uma linha de pensamento mas Simone Vey uma das que eu acho que iniciou esta reflexão de pensar a obrigação antes que o direito somos uma sociedade de direitos enfim é um tema de quiser onde o direito se fundamenta no eu comentamos muitas vezes então agora seria interessante talvez não sei se você poder comentar um pouco até essa questão obrigação no caso realmente ela abre ela abre talvez as primeiras pensadoras modernas que depois outros estão continuando esta linha de pensar assim a obrigação como 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 critério no caso da própria praxis agora talvez seria interessante que comentassem essa relação entre como que para vai no caso essa obrigação como praxis e qual seria se alguns pontos da mística que você propõe também talvez isso seria interessante comentar que alimenta a mística porque normalmente essa questão também para vai é fundamental se nessa mística ela não teria esta concepção de obrigação ela vai chegar ao conceito de obrigação não por outro lado mas precisamente por essa por essa percepção mística que ela tem do outro certo então assim a mística eu vou desenvolver essa parte da mística eu vou desenvolver no terceiro capítulo no último mas assim é interessante porque não não tem a ver com religião né quando se fala mística para Simone Velli inclusive assim a Lédia é uma família de judeus mas não não de nacionalidade assim mas eles não eram não tinham era uma família agnóstica eles não tinham relação nenhuma com religião então ela cresce nesse nesse ambiente assim de nenhum vínculo religioso no entanto esse esse agir ou esse sentimento de compaixão para com o outro isso está presente nela desde a mais tem raidade então os relatos desde os desde os cinco anos de idade já tem atitudes já tem práticas dela com relação a a um responsabilizar-se né com relação aos outros e ela faz uma diferença assim também a gente pode dizer de solidariedade dela não ela faz uma diferença bem importante não é questão de solidariedade é responsabilidade né um sentir-se responsável pelo outro então e ela desde criança ela tem isso então depois na maturidade ela acaba tendo algumas experiências místicas dentro da ela faz leituras de várias de várias religiões assim mas ela acaba se identificando um pouco mais com o cristianismo tem umas experiências místicas né que 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 tem vão reverberar depois também nos escritos dela e tem uma importância mas essa essa preocupação assim dela essa mística para além de qualquer religião essa mística para além de qualquer muro está presente é interessante porque isso já isso vem presente nela desde sempre e a obrigação essa noção de obrigação que ela desenvolve e que ela e que ela escreve e que ela nos deixa como legado mesmo essa noção de obrigação ela é praticada na vida dela então quando o professor Castor fala com relação à prática assim como isso de forma concreta na vida dela por isso que a minha pesquisa é não que ela tenha falado sobre sobre esse conceito assim de forma de vida né mas ela viveu a filosofia foi uma forma de vida e ao mesmo tempo em que ela desenvolveu esses conceitos e a própria noção de obrigação ela a vida dela foi comprometida para com o outro então por exemplo para entender para compreender a a a situação de opressão que os operários viviam ela não só leu ela não investigou mas ela quis ser uma operária ela quis ir para o chão da fábrica e trabalhar estar junto com os operários de então para poder falar sobre aquilo então a filosofia da Simone Weill é importante assim a gente poder sempre estar lendo com esse paralelo da história dela para conseguir compreender mas a obrigação ela é desenvolvida e ela é praticada ela é ela é vivida enquanto essa abertura de Simone Weill para com o outro essa alteridade assim que ela viveu e isso inclusive no próprio final como eu trouxe aquela citação e também aquele destaque ali na própria morte dela isso se percebe uma mística que se realiza na morte dessa forma de vida que está presente inclusive na morte dela dessa forma que foi a morte foi um responsável foi uma forma que ela encontrou de se responsabilizar de estar junto com aqueles que estavam em um sofrimento profundo e vivendo toda aquela situação da guerra essa mística que animava ela que conduziu todo todo o percurso filosófico todos os escritos toda a ação dela e militância política e isso se deu inclusive ali no final foi a forma concreta que ela encontrou de estar junto com os franceses mesmo ela estando em Londres então essa força maior que impulsiona a filosofia e o agir dela e que caracteriza de uma forma bem singular não se pode olhar não se pode falar da filosofia de Simone sem falar na vida dela Pois é até nesse ponto por exemplo eu acho interessante a Ana Lúcia assim conversando que você destacou e eu acho que até mereceria a pena se você pode comentar um pouco até essa porque dentro do que a relação temística e praxis ela chega a conclusão ela chega a definir a obrigação como um conceito teórico filosófico que claro como ela morreu muito jovem não conseguiu amadurecer mais que talvez se tivesse tido umas décadas a mais provavelmente ela teria conseguido amadurecer mais mas o que eu acho interessante é bem esse ponto que você destaca na vida dela muito cedo e ao longo de toda a sua vida até o momento final da vida o tema da compaixão o passos agora eu estava aqui pensando se antes a Cleide nos colocou o essos o essos discursivo pois é essa questão do passos do sentir o passos grego é o sentir compasso sentir com o outro não sei será que essa essa dimensão no caso compaixão o passo sentir com não seria um elemento central da própria espiritualidade que leva a praxis você destacou agora a responsabilidade ela diz a responsabilidade central não é solidária a responsabilidade a responsabilidade não seria uma dimensão dessa compaixão do passos não sei uma questão assim que agora parece a mim passivo vendo antes o essos discursivo e a compaixão que você claro certamente que ela tem muito cedo ela teve aquela história muito jovem não era o pão com manteiga ela devia porque ela viveu a primeira guerra mundial quando criança e depois a segunda quando adulta e ela quando criança parece que ela dividia parte com os soldados ela padrinhou ela padrinhou um soldado na primeira guerra e ela parece que eles mantinham acesso ao açúcar algo assim então ela guardava todo o açúcar os doces que ela recebia ela tinha 5 anos de idade e ela guardava e mandava inclusive algum dinheiro algum valor em dinheiro também que ela recebia ela mandava para esse soldado então uma criança de 5 anos ter uma atitude assim de compaixão para com o outro né de então isso assim é preciso desenvolver melhor assim mas esse e isso é uma característica assim né desse sentir tanto que isso esse sentir tanto né pelo sofrimento do outro se colocar esse prestar atenção esse sentido de atenção ao outro né de e que é um conceito que ela desenvolve né a atenção e isso isso costura de uma forma bem importante assim a filosofia da Elamédia e é interessante porque depois na maturidade quando ela faz essas experiências mesmo de de místicas e isso cada vez se se concretiza de uma outra forma assim mas não sei bem assim como falar porque afinal o próprio ato final até muito assim não sei se chocante né de quase morrer como um ato ela morre porque decide ser ela ela traz para sua própria vida viver como vivia nos presos nos campos de concentração com a mesma ração de comida e tal e como ela tinha uma tuberculose muito aguda ela não poderia sobreviver com isso mas olha se ela não sobrevive outros não sobrevivem então aí realmente essa ideia da compaixão parece que como mística como atitude mística parece que inicia e termina na biografia dela e o interessante seria escavar essa 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 temática da compaixão como responsabilidade pelo outro e como é que isso atravessa até as próprias depois experiências religiosas mas uma experiência mística eu achei muito interessante essa 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 questão porque eu acho que como bem você falou a própria a própria noção de obrigação como categoria filosófica que depois agora que para ela a noção de obrigação não vem não aparece assim de uma lucubração vou começar a pensar sobre o outro assim sei lá não eu acho que ela ela chega essa categoria pela própria vivência de compaixão que é sua vida então faz uma filosofia da obrigação a partir de uma experiência da compaixão eu acho que é bem interessante essa essa relação que você mostra é algo que já está presente nela é aquela aquela realidade assim de que seria insuportável viver de outra forma que não fosse essa porque essa é a forma que para ela era é a única forma não existe não existiria uma outra possibilidade que não fosse essa é uma coerência profunda entre o agir e o e o pensamento filosófico entre a filosofia e a forma de vida muito bem eu não sei se tem algum colega aqui que quiser fazer um comentário ou escrever alguma observação enfim aí até o se tem alguém estava tinha sobre o tema da atenção também mas eu acho que mas está bom se não eu acho que a apresentação foi feita Ana Lúcia então realmente é um uma questão que a gente vai vai mostrando um pouco estes diversos pensadores no caso da Simone vai como é que ele este pensamento vai reverberando em outros modos e bom fica aí a apresentação para todos os colegas é importante é importante também né professor castor assim situar dentro como diz o nome do próprio seminário assim mas pensar o nosso presente né o quanto essa noção de obrigação que Simone veio traz e inaugura mesmo tem um significado muito profundo no presente que nós vivemos agora né acho que são chaves né é uma chave importante que ela traz e que vale a pena se dedicar assim essa forma ética de viver e talvez nós estejamos caminhando para isso a passos um pouco lentos mas de que uma outra forma de viver é necessária e nesse sentido essa noção de obrigação que ela traz é uma noção importante para pensar nossa realidade hoje sem dúvida sem dúvida um dos desafios que nosso tempo no caso vive é a necessidade de pensar uma cultura da alteridade do outro na parte do outro então nós desde o século 17 estamos imersos quase mergulhados quase sufocados diria eu numa uma cultura egocêntrica narcisista do eu do utilitarismo do interesse próprio da ganância que levou está levando um mundo de absolutamente é descentrado na sua assim no indivíduo que pensa só em si mesmo e depois o outro como assim como um instrumento para meu serviço então essa relação realmente nós estamos numa é uma cultura uma cultura individualista profundamente individualista que criou também as relações muito individualistas então a Simone Weil ela é dos pensadores contemporâneos é uma das que mais radicalmente quer pensar essa essa relação não só a partir da porque o personalismo francês ela tinha essa sequência bem a mulher mas o personalismo para ele fica curto então ela ela pensa mais pensa não é a obrigação então ela a meu ver também lança os alicerces de uma cultura da alteridade do outro nesse sentido realmente você tem toda razão não é um não é um pensamento só para para ela é um pensamento para abrir portas janelas horizontes sabe para ir construindo assim as bases teóricas e culturais eu diria muito culturais de uma cultura do outro enfim e quando eu trago a gente traz esse tema e a gente fala dela enquanto uma filosofia enquanto forma de vida que fica assim também para nós essa filosofia enquanto forma de vida enquanto essa noção de obrigação enquanto isso tão necessário que aos poucos a gente consiga se dedicar a esse desafio de fazer da filosofia uma forma de vida é verdade esse ponto aí é central é central é bem porque afinal vivemos o que somos somos o que vivemos não há não há não há esquizofrenia nisso não é e o pensar e o viver já a Cleide trouxe a reflexão de quanto o discurso nos constrói agora aqui sabe como conscientemente assumirmos o discurso como aquilo que nos constrói e construímos o discurso a partir do que vivemos então seria uma 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 muito bem Ana Lúcia muito obrigado viu agradecemos mais uma vez com isto estamos encerrando realmente estas com chave de ouro diria eu estas duas colegas aqui a Cleide e a Ana Lúcia que bom que são estava pensando que bom que são duas mulheres verdade para a filosofia para a filosofia faz muito bem para a filosofia faz muito bem que e faz muita falta pessoal então um grande abraço viu vamos então encerrando por aqui esta edição um grande abraço a Cleide um grande abraço a Ana Lúcia né então e este tipo de de atividades de grupo e pesquisa deste primeiro semestre vamos encerrando com esta chave de ouro muito boa muito bonita né e no segundo semestre a gente vai continuar vamos continuar nessa outra perspectiva de abrir livro e autor sabe para ir tentando o tempo não nos permite assim um grande cinco encontros já é o tamanho que a gente consegue dar conta mas todo mundo vê que não conseguimos mas seria interessante mas enfim mantendo esta dinâmica eu acho que nos enriquece tá bom grande abraço para todo mundo viu obrigado e continuamos sempre em contato a todos que nos participaram também aí a António a Alciene a Ilso a a Miriam a Renata o Sérgio a Priscila e agradecer ao pessoal do apoio aí a Andres e o Pedro que estão sempre nos apoiando em tudo grande abraço viu tchau então todo mundo tchau tchau um abraço tchau